Enoch é um personagem bíblico muito conhecido, especialmente pelo fato de ele não ter provado a morte. É isso mesmo, a Bíblia diz que Enoch não morreu. Ele é citado no Antigo e no Novo Testamento, e neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Enoch. Antes de falarmos sobre a história de Enoch, é importante destacarmos aqui que a Bíblia menciona duas pessoas com esse mesmo nome. A primeira delas é o Enoch, que foi o filho mais velho de Caim. Inclusive, o texto bíblico diz que esse Enoch deu nome à cidade edificada por seu pai. Já a segunda pessoa que recebeu o nome Enoch na Bíblia foi o filho de Jared, da descendência de Sete. Então, enquanto o primeiro Enoch pertenceu à linhagem ímpia de Caim, o segundo Enoch pertenceu à linhagem piedosa de Sete, que preservou o conhecimento de Deus. E claro, obviamente foi o Enoch da linhagem de Sete que ficou conhecido por ter sido arrebatado ao céu. Apesar de destacar sua linhagem, a Bíblia também revela que Enoch foi o pai de Metusalém. Isso significa que Enoch foi o pai do homem que mais viveu na história da humanidade, 969 anos. Porém, Metusalém não foi o único filho de Enoch. A Bíblia diz que Enoch gerou filhos e filhas, mas o texto bíblico não registra seus nomes. A Bíblia também afirma que Enoch tinha um relacionamento profundo com Deus. Isso fica claro na afirmação bíblica, que diz que Enoch andou com Deus. Curiosamente, de todos os personagens da Bíblia, essa expressão andou com Deus é aplicada apenas a Enoch e a Noé. Inclusive, vale mencionar aqui que Noé foi o bisneto de Enoch. O texto bíblico informa que Enoch viveu 365 anos em grande comunhão com Deus e não foi mais encontrado. E na sequência, o mesmo texto explica o sumiço de Enoch dizendo que Deus para si o tomou. Alguns estudiosos sugerem que talvez os 365 anos atribuídos a Enoch seja um número simbólico que corresponde aos dias de um ano solar, indicando talvez uma vida completa e privilegiada. A dificuldade dessa sugestão é que o texto de Gênesis 5 é um registro genealógico que não parece empregar linguagem simbólica em nenhuma parte. Além disso, se a idade de Enoch for considerada simbólica, então não há motivos para entender que a longevidade dos outros patriarcas nesse capítulo também não seja simbólica. Então, se as idades dos outros patriarcas devem ser entendidas de forma literal, provavelmente a melhor opção também seja entender a idade de Enoch como literal. Se isso estiver correto, então Enoch foi o patriarca bíblico pré-diluviano que menos viveu na Terra, em contraste com seu filho, Metusalém, que foi o patriarca que mais viveu. Mas como o texto destaca a comunhão de Enoch com Deus e a forma como Deus o arrebatou para si, o que fica claro é que uma vida na presença imediata de Deus é um privilégio ainda maior do que ter uma vida longa na Terra. A informação bíblica de que Deus tomou Enoch para si tem gerado algumas discussões entre os intérpretes bíblicos. Algumas tradições judaicas, por exemplo, não consideram que o texto do livro de Gênesis afirma que Enoch foi arrebatado. De acordo com essas tradições, a declaração de que Deus tomou Enoch para si é apenas uma forma poética que o escritor bíblico encontrou para falar da morte precoce de um homem justo. Mas dentro do cristianismo não há qualquer dúvida de que o escritor do livro de Gênesis realmente afirma que Enoch foi arrebatado para estar corporalmente na presença de Deus. Inclusive, essa é a interpretação adotada pelo escritor da carta aos hebreus ao escrever Pela fé, Enoch foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então quem crê na plena inspiração e inerrância da Bíblia, a melhor interpretação é entender que Enoch realmente foi arrebatado ao céu. Assim, Enoch, juntamente com o profeta Elias, foram os dois homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte. E de certa forma, o que aconteceu a esses dois homens de Deus prefigura o arrebatamento futuro da Igreja de Cristo. Além disso, o arrebatamento de Enoch também é particularmente importante, pois mostra que a imortalidade foi ensinada desde o primeiro período de Gênesis. Já no Novo Testamento, Enoch é citado na genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas. E na Carta aos Hebreus, Enoch aparece na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11. No texto, o escritor bíblico atribuiu o arrebatamento de Enoch a sua fé notável que o conduziu a um testemunho de que agradara a Deus. Enoch também é mencionado por Judas em sua epístola que diz que Enoch profetizou sobre o julgamento divino contra os ímpios. Os estudiosos discutem a forma como Judas mencionou Enoch. Isso porque o escritor bíblico do Novo Testamento fez uma citação quase literal do livro Pseudoepígrafe de I Enoch. O que geralmente se discute é se de fato Judas citou a obra apócrifa ou se ele citou uma tradição oral que, inclusive, também foi empregada na obra Pseudoepígrafe. E esse ponto nos leva a fazer algumas considerações sobre o livro de Enoch, ou melhor, sobre os livros de Enoch, já que foram encontrados pelo menos três livros que trazem o nome de Enoch como autor. São eles o primeiro livro de Enoch, ou simplesmente o livro de Enoch, o segundo livro de Enoch e o terceiro livro de Enoch. O conteúdo desses livros contém algumas semelhanças entre si. O mais famoso desses três livros, o primeiro livro de Enoch, é amplamente conhecido pela sua versão etíope. Esse livro já existia no período apostólico e também era conhecido por alguns pais da igreja como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano. Mas seu manuscrito original acabou desaparecendo, sobrando apenas fragmentos em grego e etíope. E apesar de os livros sugerirem uma suposta autoria de Enoch, a data mais recuada para a autoria dos fragmentos encontrados vai de 200 a.C. estendendo-se até o final do primeiro século da era cristã. Por isso, os estudiosos consideram que os livros que são conectados ao nome de Enoch não possuem qualquer chance de realmente terem sido escritos pelo Enoch bíblico. Mas, de acordo com os intérpretes, talvez seja possível que o livro de Enoch contenha pelo menos algumas citações do próprio Enoch que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. Portanto, de maneira geral, os livros de Enoch são considerados pseudoepígrafos, ou seja, são escritos judaicos que nunca se aproximaram da posição canônica e que também não encontram lugar nos chamados livros apócrifos. E dentre os três livros, sem dúvida o mais importante é o primeiro livro de Enoch. Alguns estudiosos consideram que as sessões mais antigas desse livro pertencem ao período dos Macabeus, mas que provavelmente sua conclusão se deu no primeiro século d.C. Então esse livro tem alguma finalidade no tocante aos estudos do período intertestamentário, lançando luz ao pano de fundo desse período e fornecendo algumas informações sobre a teologia judaica pré-cristã, embora não possa ser considerado canônico em hipótese alguma. Sobre a aparente citação feita por Judas desse livro em sua epístola, os estudiosos se dividem. Alguns acreditam que Judas fez uma citação de uma tradição oral, que também estava presente no livro de Enoch. Outros, por sua vez, acreditam que Judas estava intencionalmente citando uma literatura pseudoepígrafe usada por falsos mestres e conhecida também de seus leitores, a fim de silenciá-los com seu próprio material. Além disso, esse trecho citado por Judas, presente no livro de Enoch, parece ter sido fundamentado no Pentateuco, numa passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Então, para concluir, nós podemos dizer que, embora existam várias lendas em torno da pessoa de Enoch, tudo o que nós podemos afirmar com segurança sobre quem foi Enoch é aquilo que nós encontramos nas páginas bíblicas. Amém. 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 Amém.